de olho no caso da anulação da Operação Lava Jato é o advogado-geral da União, Jorge Messias, viu? Contado para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal neste mês, ele anunciou a criação de uma força-tarefa para apurar legados desvios de agentes públicos e também promover a reparação de danos que foi causada pela Operação Lava Jato. Messias afirmou ainda que a AGU vai analisar tanto a conduta de procuradores da extinta Operação da Lava Jato quanto de integrantes do Judiciário que participaram da instrução e dos julgamentos dos casos. A investigação deve atingir em especial o senador Sérgio Moro que enfrenta um processo de caçação e o ex-chefe da Força-Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, que foi caçado neste ano. Ainda de acordo com a AGU, poderão ser cobrados dos envolvidos na Lava Jato o ressarcimento de indenizações pagas pela União em decorrência dos casos. Como é que vocês estão vendo essa história envolvendo o Jorge Messias? A gente pode dizer que ele é o nome mais forte hoje? Pepe, começa você. É o Jorge Messias o nome mais forte para a vaga de Rosa Weber? Eu não sei se é o mais forte, mas é um nome que foi ventilado também na primeira indicação do Lula. Era o Lula, era o Messias com o Zanin e o Pedro Serrano. O Zanin acabou ganhando. E eu sinto, por exemplo, que o Lula tem recebido uma pressão muito maior do que ele tinha na indicação do Zanin. Parte da esquerda e grande parte do PT foi contra a indicação do Zanin e foi contra as últimas decisões do Zanin, que foi uma decisão completamente independente e autônoma em relação à pauta de esquerda. Então, o Lula, teoricamente, vai indicar o próximo ministro a alguém mais inclinado à ideologia esquerdista. E o Messias foi chefe de cabeça da Dilma, ele trabalhou bastante no governo Lula anterior, é ministro da AGU. Ou seja, faz sentido. Se vocês forem analisar, o Messias é um cara com várias características que, do ponto de vista do interesse do presidente da República, são importantes. Ele tem um perfil discreto, então ele não entra em atritos, não entra em confusões. Ele é um cara que constrói, por incrível que pareça, a ponte do Lula com o público mais evangélico. Se vocês forem analisar a marcha para Jesus desse ano, quem foi o homem representante do Lula? Foi ele. Eu acho que é um ponto importante, é um acréscimo aí, né, para o Lula. Ele foi um cara que construiu algumas pontos importantes com o judiciário, para viabilizar, por exemplo, o Desenrola, que foi o programa do Haddad lá da quitação das dívidas. Ele foi o cara que disse não para a Janja. Dizer não para a Janja, o cara tem que ser bom. Mas foi ele que disse. Foi ele que disse que, olha, a Janja não pode ter um cara com o governo porque ela não tem sustentação jurídica para isso. Não existe nenhuma possibilidade dentro da Constituição de se criar um cargo para a primeira dão. Mas foi ele que disse para o ministro Rui Costa e aí o Rui Costa foi obrigado a dar o não para a Janja. Mas ele sempre tem essa atuação nos bastidores forte ao lado do Lula. E foi envolvido naquela questão daquele vazamento. Mas é isso que eu queria, eu queria fazer essa pergunta aí. A ligação, a ligação, aquele vazamento. Ele é o Bessias? Legal. Ele é o Bessias? Ele é o Bessias. Então ele foi envolvido, sabe? Nós estamos irremediavelmente perigidos. Todo o histórico, todo o contexto, sabe? Foi envolvido nessa questão do Sérgio Moro. Tanto é, a vingança está ali, ó. Lê de novo aí. Exatamente. Lê de novo o texto ali que você me leu aqui. A vingança está... Sérgio Moro. Então tem um sentimento também de gratidão. E vão ser vingados. É a exposição de alguém que é muito discreto. Tem salvação não. É evangélico. Foro tem mais salvação não. E traz esse escuro porque é evangélico também para o Lula. Mas esse negócio do vazamento ilegal da conversa da Dilma com o Lula. A ação histórica. Ele levou o documento de termo de posse para o Lula assinar. Ele ficou marcado por isso. Em caso de prisão já estava assinado lá, só faltava. Não estou publicado, não sei o que lá. Eu acho que isso pesa também na escolha do... Agora, eu já falei aqui no programa das metamorfoses do Lula, né? O Lula, de acordo com o público, ele troca o discurso, né? Essa indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal vai ser mais uma sinalização disso, né? Porque ela vai na contramão do que o PT quer. Ele está sofrendo muita pressão da militância dele. O PT não quer. O PT quer uma mulher negra. O PT quer uma participação mais ativa da militância. Inclusive, teve um protesto agora lá na Índia sobre isso. O pessoal da esquerda exigindo... Ele chegou lá que tinha um altidóis exigindo uma mulher negra no... Exato. Ele está querendo assinar para o público evangélico. Agora, Luizinho, eu sou evangélico. Cristão, evangélico, IPT... É bem conciliável, né? Não dá certo, é inconciliável. Se o Messias, Bessias, né? É evangélico, eu acho que ele leu a Bíblia errada. Porque não tem conciliação de valores. Agora, a militância está pressionando muito o PT justamente por essas decisões do Zanin. Porque Zanin, isso me falaram lá em Brasília, eu não acreditei. Eu disse, deixa eu ver as decisões. Mas o Zanin, ele tem convicção conservadora. Apesar dele ser um garantista. Que é isso que o sistema quer, um garantista. Mas ele tem as suas convicções de valores conservadoras. Isso me falaram na época. Eu não acreditei, mas o que a gente está vendo é isso. E votou dessa forma. E está votando dessa forma, né? Graças a Deus. Deus é tão bom que transforma a maldição lá em bênção. Então, Deus é tão... E a militância está pressionando muito em relação a isso, né? E o Bessias, a gente tem que lembrar que foi realmente desse escândalo. Se foi legal o vazamento ou não, mas era uma manobra que a Dilma queria fazer. Para o Lula não ser preso. E torná-lo ministro, né? Mas era uma manobra. Legítimo. Era uma manobra. Agora, vocês acham que é uma vingança do sistema contra Moro e Deltan? Não tem a menor dúvida ali, né? Olha que engraçado, Paulinho. Olha que engraçado. Todos vão entrar com essa missão. É acabar com a vida que Deus está indo a fazer. Bolsonaro, Moro, Deltan... Tem um roteiro nítido. Claro. Isso é triste, porque o que a gente vai dizer para os nossos filhos depois disso, viu, Felipe? É tão triste isso, porque quando a gente for explicar para os nossos filhos o que foi a Lava Jato, a gente vai dizer, olha, os bandidos foram soltos e quem prendeu os bandidos foram... Foram presos. O que é que a gente vai dizer? Como é que a gente vai mostrar para os nossos filhos que o crime não compensa? Porque por questões técnicas e procedimentais e vários argumentos jurídicos lindos, os bandidos que devolveram dinheiro foram soltos. Passando por instâncias superiores. E o, inclusive, foi para a presidência. Mas quem prendeu os bandidos, quem passou o Brasil a limpo, quem estava fazendo algo muito forte por essa nação, vai ser preso. Vai ser preso. O que é que eu vou falar para os meus filhos? Um ponto interessante nessa discussão é o seguinte, quem entrou com a ação pedindo a cassação do mandato do Moro foi o PL, partido do Bolsonaro. Então, não tem uma perseguição da esquerda contra o Moro em relação à cassação dele. Mas veja... Graças ao PL, graças ao PL, que o Moro vai ser cassado. São duas ações. Tem a do PL e do PT. São duas ações que se juntaram. Se não tivesse a do PL, teria a do PT. Ponto. Exatamente. Ponto. Então, não vem dizer que é pelo PL. Tem a ação do PL e tem a ação do PT. As duas foram juntadas. Agora, o que querem fazer com o Moro se chama vingança. E eu quero saber se o Estado democrático de direito permitirá... Comporta, comporta vingança. É apenas vingança. O que fizeram com o Deltan foi um estupro. E o que estão querendo fazer com o Moro é vingança também. Os bandidos que foram presos pela Lava Jato não esqueceram do tempo em cárcere. E querem se vingar dos cidadãos de bem que botaram eles na cadeia. E o que está acontecendo? É verdade. Eu não tenho dúvida que há um revanchismo em relação à Lava Jato. A oligarquia política e jurídica do Brasil se fecharam contra a Lava Jato e agora está tendo a reação pelos excessos e ilegalidades que a Lava Jato fez também. As pessoas só foram soltas agora por conta, apesar de ter... Ninguém está falando que não tem corrupção na Petrobras. Até porque é claro e nítido que foram devolvidos inúmeros de dinheiro. Mais de 200 bilhões de reais. Vão pegar de volta, né? Vários. A prova foi anulada. Vão pegar de volta. Vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Vai ter que devolver e anular a prova. Pega o dinheiro e devolve para os bandidos. Não vai ter que devolver. Vamos ter que devolver se for anulada a prova. São coisas diferentes. Isso aí é um esculacho. Como é que eu vou se falar para o meu filho que o crime não compensa com tudo isso? Passou por vários tribunais. Não foi só por um, não. O Deltan é promotor. Promotor é parte. É parte. E agora ele está sendo perseguido até fora do mandato. Até fora do mandato ele está sendo perseguido. Mas uma coisa que eu acho 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 que... Foi caçado por uma bola de cristal, né? A caçação do Delanhoa. Nem processo existia. É mãe de nada. Nem processo existia. Tinha uma bola de cristal. Ah não, sim, sim, sim. E agora eu quero ver qual delegado, qual promotor, qual juiz de primeiro grau vai ter coragem de peitar prefeito corrupto, deputado corrupto, político corrupto. Já não tem. Já não tem. Com essas decisões, o que a gente está tornando para o Brasil, as consequências dessa decisão serão terríveis para o Brasil. O Brasil já era o país da impunidade e agora vai ser o país do escárnio. Vai ser o país onde a corrupção... É o paraíso dos criminosos. É o paraíso dos corruptos. Onde a corrupção será escancarada, exposta e as pessoas se gabarão de ser corruptas. É isso que vai acontecer com o Brasil agora. O Moro e Deltan serão símbolos, serão mártires do que vai acontecer no Brasil. O Ministério Público, juiz agora, sabe que tem que respeitar a lei para condenar a lei. Não, não. Juiz sabe que agora não é para processar mais político. É o contrário. A não ser que seja bolsonarista. Se for bolsonarista, pode descer no cacete. A direita está liberada. Agora de esquerda, faz o que vocês quiserem. Não, você pode fazer o que vocês quiserem. De centro também não. Se for bolsonarista, desce no cacete. Se não for, não pode ir atrás de político. E se não for bolsonarista, faz o que? Não, mas aqui quem é contra o governo vira bolsonarista. Para os amigos tudo. Para os inimigos a lei. Se você votar quando é bolsonarista, não é verdade? É verdade. Quantas vezes você é taxado isso por dia? Você votou contra... Não, é bolsonarista. É de extrema direita. Não, mas eu sou bolsonarista. Mas isso é culpa da polarização idiota que nós estamos fazendo no Brasil. Ou você é de esquerda e é petista, ou você é de direita e bolsonarista. Mas peraí, se você é de esquerda, você é petista? Eu sou sapatênis. Nessa polarização idiota, eu sou sapatênis. Eu sou sapatênis. Bota a câmera close no sapatênis. Eu não sou nem direita, nem esquerda. Eu sou sapatênis, Paulinho. Eu sou mais de centro. O projeto está bonito hoje. Essa discussão de centro e direita está também cansando as pessoas. O amor venceu, hein? O amor venceu, né? O amor venceu para um lado, o revanchismo para o outro. Você pega as mensagens do Moro com o Dallagnol também. Está todo mundo errado, né? Vamos construir um novo Brasil, né? Se fosse ao contrário. Todo mundo erra. E se fosse ao contrário? O Moro falando com o advogado do Lula. Ele era corrupto. É isso. Mas como era com a promotoria, podia. E volta a falar. Juiz natural. E volta a falar. O Moro virando ministro do Bolsonaro, ele errou. Ele deu um cheiro de coisa manipulada, de processo manipulado. Ele devia ter continuado como juiz. Não tinha que ter nada de politizar a vida pessoal dele, né? A pessoa física. Ele deixou lá o judiciário e virou político. Virou político. Ainda saiu do governo massacrado. Ainda saiu do governo massacrado, Moro. Vocês como ministro, ele foi... Quase que esquartejado pelo Bolsonaro. Vocês como entendedores políticos, analistas políticos, eu tenho uma dúvida para fazer para vocês. A gente viu uma operação Lava Jato muito forte que mobilizou as pessoas num sentimento de combate à corrupção. As pessoas saíram às ruas. A gente viu um bolsonarismo que se apossou desse sentimento por muitas vezes e acabou não entregando aquilo que deveria entregar. Tanto é que saiu do poder. Eu quero entender de você o seguinte. Qual o próximo passo? A sociedade... Obviamente que existe uma parcela significativa de uma sociedade que é antipetista. E sempre foi assim. Sempre foi. Sempre foi assim. Sempre teve lá uma porcentagem de votos que é contra o PT, contra o Lula. Para onde vão essas pessoas? O que essas pessoas vão fazer? Quais são os caminhos que essas pessoas têm pela frente? Para entender, deputado. Olha, eu acho que a polarização vai se intensificar. Eu não acredito. Vai. Eu acho que ela... Porque é um fenômeno mundial, Paulo. A polarização é um fenômeno mundial. Ela repousou sobre a figura de Bolsonaro. Se não houver Bolsonaro elegível para a próxima eleição, espero que ele esteja elegível, mas se não houver quem Bolsonaro apoiar, o sentimento repousará. Porque o que se está em jogo na eleição não são apenas as figuras, mas sim o sentimento. Lula, ele representa um sentimento. Temos que respeitar isso. Do mesmo jeito que Bolsonaro representa um sentimento. Você tirar a pessoa, você não mata aquele sentimento. Então, claro, agora se você vai ter um outro concorrente, que vai ter a força pessoal que agrega do presidente Bolsonaro para disputar, nós sabemos que é difícil. Ô, deputado, eu só discordo do senhor num ponto. Eu acho que quando o cara vai para a cadeia, quando o cara pega uma prisão, tem aquela imagem entrando numa cadeia, aquilo ali afeta. Afeta diretamente. Mas está aí o Lula. O Lula está aí. Ele afetou possivelmente o mercado. Deixa eu explicar para o professor. No Brasil. Está aí na presidência. No caso do Lula, se você for analisar, houve uma anulação. Ele saiu da cadeia pouquíssimo tempo depois. E ele, de alguma forma, é um cara completamente diferenciado dos outros, porque existe o voto Lula, especificamente no Brasil. Tanto que a eleição do Haddad... Lula é muito superior ao PT. Isso é verdade. Bolsonaro é muito superior ao PT. Então você diz que sem Lula não existe PT? Sem Lula não tem PT. Não existe. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Acaba. Sem Lula não tem PT. O Haddad foi candidato a presidente. O Lula era pré-candidato preso. E ele ganhava. Eu queria dizer isso, porque o exemplo que eu trago do Lula, dele ter ficado na cadeia e não ter colado dessa imagem, é porque ele conseguiu, de alguma forma, reverter essa situação. Não, é porque o pessoal já sabe que Lula rouba. Mas a questão é porque... Ele já sabe que ele rouba. Bolsonaro. Mas a questão é porque... Não, ele rouba mesmo. Mas ele ajudou a gente. Ele voltou na faculdade, viajar o avião, almoçar a família. Mas que ele rouba, já sabe. Eu acho que Bolsonaro preso é uma imagem muito forte. Por quê? Porque ele era um anticorrupção. Mas veja, se prender por algo... Vai prender por uma carteira de vacina? Se prender por isso? Carteira de vacinação? É, pois é. Porque a gente tem por... Carteira de vacina. Não tem motivo. Entenda, Paulo. Se o negócio tivesse ficando feio para Bolsonaro, nós estaríamos sentindo nas pessoas isso. As pessoas estão vendo que é uma perseguição. Claro que são. Vai ter quem vai falar. Meu Deus, que absurdo. O mundo está se acabando porque ele se vacinou. Deputado, deputado. Uma carteirinha, meu Deus. Deputado, se não fosse carteira de vacinação, eles iam inventar qualquer coisa, por favor. De vacinação foi um pretexto pegar o celular. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Seria qualquer factório. Exatamente. Qualquer factório. A pergunta que você fez, como fica o... Talvez torne ele maior. Qual será... Quem será o próximo, eu faço as palavras de Michel Temer, quando ele fala assim, o povo continuar... Enquanto o povo continuar votando em pessoas, não em planos de governo, eu acho que nós vamos continuar fadados a sempre ter uma... Alguém lá para... Nós tivemos. Uma figura, né? Uma figura. O povo parece que escolhe um... Eu acho que é o contrário. O povo tem que fiscalizar o político. Olha, é color... Eu vou ter que fiscalizar o político. É... Olha, eu só falo no nome. Lula, Dilma... O político virou torcida, né? Não, não fiscaliza. Não é funcionário. Não, não fiscaliza. São nomes. O político é funcionário. Não, ele não fiscaliza. A população vota assim. Mas eu acho que as pessoas estão cansadas da polarização, isso é bem sério. Tá, elas estão cansadas. Mas eu vou falar uma coisa... Na teoria, na praia... Mas se você... Se você vê o resultado das eleições, você vê, por exemplo, que dois terços... Um terço votou no Lula, um terço no Bolsonaro, um terço se absteve, anulou ou votaram o Branco. Ou seja, dois terços não querem o Lula e dois terços não querem o Bolsonaro. Mas eu vou falar uma coisa aqui, lembrando o grande Alexandre Garcia, lembrando o grande Alexandre Garcia, que disse o seguinte, ainda bem que houve um contraponto. É verdade? É verdade.